deste Jornal da Manhã, que tem a honra de receber agora, Abraham Weintraub. Weintraub, que é um economista formado pela Universidade de São Paulo, professor, docente da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, foi ministro da Educação do Brasil entre 2019 e 2020 e em julho de 2020 foi eleito diretor executivo do 15º Distrito do Conselho Administrativo do Banco Mundial. Weintraub, bom dia, seja muito bem-vindo ao centro do estado de São Paulo, a Bauru e toda a região. Obrigado por nos atender e nos receber, conversar conosco, Weintraub. Eu que agradeço, Pitólio, muito gentil da sua parte, o convite, gosto muito de Bauru, já estive aí algumas vezes até, se você me permitir contar as historinhas que eu conheci. Bom dia, Cláudio, já estava batendo um papo aqui com o doutor Cláudio antes. Abraço a Bauru, toda a região central aí do estado de São Paulo. Eu conheço também, não tão bem quanto o Bauru, mas Havaí, Piratininga, Agudos, Pederneira, aquela região ali. Pô, conhece mesmo. Eu, apesar do nome de alemão aí, gringo aí, coisa esquisita, eu sou brasileiro da gema. E de moleque eu passei para todo o estado de São Paulo, depois eu continuei indo. Aliás, você está caminhando para os teus cinquentinha, né, Weintraub? 50 anos, 50 anos, meio século. Está caminhando para os cinquentinha, é isso aí. Mas eu conhecia da época, não sei se era Sorocabana, eu ia de trem aí para o Bauru, para você ver a idade. Que faz tempo, eu pegava lá no centro de São Paulo, lá na Luz, o trem, e ia um trem, era bom o trem, viu? Tinha poltrona e tal, ia sentado, ia até Bauru, e porque Bauru sempre foi em troncamento, para depois ir passear para o resto do estado, eu fui algumas vezes lá para o Mato Grosso do Sul, com aquele trem que saía lá do... Trem do Pantanal. Chamava de trem da morte. Era o trem da morte, mas não é porque matava a gente no caminho não, é que morreu muita gente construindo. Eu também fiz esse passeio de trem, era espetacular, pagava o preço mais barato, mas conseguia viajar. Era muito barato, eu fazia isso de moleque, eu fazia isso 14 anos, outro mundo, já tinha violência, mas era outro mundo, 15 anos, com os amigos, era muito barato. A passagem de ônibus era cara para ir para o Mato Grosso, e aí a gente montou isso, então a gente parava em Bauru, ficava e tal, e daí ia para a disputa do trem, porque para entrar no trem era uma briga, não era tranquilo. As pessoas não sabem, mas eles vendiam o quanto aparecesse para comprar. Verdade, verdade. Não, e eu lembro do bilheteiro partindo daqui para São Paulo, que falava... Boto, canto, e aí diz a Xenxas, ele falava assim, aí o bilheteiro... Se você chegasse um pouquinho atrasado, ia de pé a viagem toda para São Paulo, seis horas em pé para São Paulo, era o que você falou, era igual cinema naquela época, em Bauru, me lembro do cinema, o Ghost, por exemplo, em 1991, era o seguinte, cabia 700 pessoas no cinema, tinha 2.100, era uma escada pendurada do extintor de incêndio, na época era assim, podia, mas era muito mais gostoso, não é? Era uma briga, viu? Era uma briga para subir lá. Era muito mais gostoso. Mas, Weintraub, hoje, você fora do Brasil, você está em Washington agora? Estou. E eu posso imaginar o quanto te dói nesse peito aí, está longe do Brasil, num momento que seria muito importante você estar por aqui, até para ampliar discussões que você não foge de nenhuma delas, inclusive. Digo isso porque acompanhando entrevistas tuas, não estava nos teus planos deixar o Brasil enquanto Bolsonaro estivesse no comando da presidência, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente estava com muito medo de perder o país. Eu e meu irmão, a gente é muito ligado, né? O Arthur e eu, a gente é muito próximo. E a gente estava com muito medo que o Brasil fosse para um rumo aí, sombrio. Nós chegamos a discutir sair do Brasil e migrar mesmo, embora. E tem família, tem mulher, tem criança. E aí a gente falou, não, vamos tentar brigar, vamos tentar lutar, né? A gente embarcou, a gente conheceu o presidente Bolsonaro, comecinho de 17. E a gente até mostrou a foto da família para ele, ó. A gente está na moita, por enquanto a gente vai e a gente sabe que corre risco aí, né? Das mulheres e crianças. Eu não sabia que ia correr tanto, que eu não imaginei que ia ficar tão famoso. Mas, assim, foi muito triste. Eu não podia imaginar que ia sair. Ainda mais, assim, a circunstância, né? Porque eu não fui condenado, não fui nada. É só ameaça mesmo. Só me ameaçaram, mandaram recado, falaram que iam me botar na papuda, cadeião. Não ia ser a cela do Lula e lá dentro eles iam me pegar. Assim mesmo, chegou recado de mais de uma fonte. Duas fontes me chegaram. Desse jeito, bem mafioso mesmo, sabe? Estamos lidando com gente mafiosa. Não é gente mais... não é malandro. Malandro, você é assim... O malandro, ele vem te enganar. Ele chega e fala assim, ó. Você vai para a cadeia lá dentro, você se cuida que você vai passar um perrengue. Como já tinha, inclusive, dois senhores, mais velhos que eu, 65, 60 anos, que já tinham passado um bom bocado lá na capital. Foram presos, dentro da prisão ficaram lá um mês e meio, dois. IPCC ameaçando e tal. Foi uma coisa feia. Aí a gente acabou optando aí pela solução de deixar o pessoal chupando o dedo, né? Isso que... Eles acharam que eles iam me pegar e ficar bagunçando. O que eles estão fazendo? Fizeram aí com Oswaldo Eustáquio? Porque isso foi em junho. Mais ou menos, eu acho que foi em setembro, outubro, eles prenderam Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista. Prenderam, ele sofreu um acidente dentro da prisão, está ainda paraplégico, até agora. A esposa dele e ele falam que ele foi torturado dentro da prisão, não podia se comunicar, não podia mandar recado, nada. Não podia fazer exame. Quando a primeira vez que ele foi fazer exame, ele estava paraplégico, algemado na maca, que é contra a lei hoje em dia, né? Então, assim, é isso. Dói um pouco, porque você vê o que está acontecendo com o teu país, né? Mesmo com... Weintraub, e contrariando a tua ideia, né, de caso o presidente Bolsonaro conseguisse chegar ao poder, a gente poderia seguir aqui lutando, tentando mudar esse mecanismo, né, que você inclusive fala sobre ele, mas mesmo com o Bolsonaro no poder, com você ocupando um cargo de destaque como ministro da Educação, as ameaças que chegam, por exemplo, agora, falamos há pouco aqui da CPI da Covid, o Renan Calheiros pedindo quebra de sigilo da Jovem Pan, né, e de outros portais de comunicação e produtoras que têm um viés de direito e conservador. Que país que a gente está vivendo, Weintraub? A gente está vivendo, na minha opinião, o final da Nova República. Essa é a minha leitura. É pior do que eu pude imaginar, é muito pior, veja, e eu sou uma pessoa que, apesar do meu jeitão simples, né, o meu avô, o Weintraub, veio da Europa, do norte da Europa, mas o meu avô, a família da minha mãe está no Brasil desde sempre, por isso que eu tenho esse jeitão, então, férias e pequenininha, umas terrinhas lá, que o meu avô tinha no sul do estado de São Paulo, meu avô me dava uma inchadinha, o pior trabalho que tem é carpi, né, para divertir. Então, assim, Brasil é meu país e dói muito essa história toda. E o que eu acho é que a gente estava perdendo o país, porque o final da Nova República, você fez, são vários módulos, né, eu tenho um canalzinho do YouTube, deixa eu tentar explicar melhor, eu tenho um canalzinho no YouTube e eu fico dando umas aulas para tentar explicar coisa que não dá tempo numa entrevista, tem uma aulinha lá de economia, mas simples, nada metido à besta, não, é simples, aula de economia, tem aula de história, contando um pouco o que eu vou falar, mas de uma forma mais estendida. A gente tem a República, ela é feita um golpe, é um golpe de um, para mim, um egocêntrico, que é o Deodoro da Fonseca, muito egocêntrico, esse papo aí que ele fez a República porque ele era corno, eu não compro, levou uma chifrada e fez a República, para mim ele queria mesmo o poder, inclusive se lambuzou em um ou dois negócios na República, já começa assim. E a República tem as fases, a última fase é a Nova República com a Constituição de 88, onde a gente começa a entrar mais numa versão socialista do que a gente vinha vivendo. A Nova República está cheia de direções, gostos e sabores do marxismo cultural e ela consegue, ela acontece em 88 e ela chega no sucesso. O que é o sucesso da Nova República? Concentração de poder, cada vez fica mais difícil, está cada vez mais oligopólio, mais monopólio, mais concentração, grandes companhias, você que tem um pequeno negócio, uma marcenaria, um comércio, uma tesselagem, está cada vez mais difícil, esse é o modelo que foi feito, de concentração de poder econômico, político, cultural e vai ser um que vai espremendo quem? A classe média. Por incrível que pareça, o pessoal fala que é a favor de distribuição de renda, mas o modelo todo é para concentrar. Olha quem defende a concentração de renda. São as famílias que controlam os grandes bancos, as grandes empresas. Eu tuitei ontem isso daí. Porque você pega as três famílias que controlam o Itaú, por exemplo, tudo com discurso de esquerda. Mas pesado. Por quê? Porque esse modelo, seria uma discussão mais longa, ele favorece essa concentração. É contra-intuitivo o que eu estou falando, mas é verdade, acontece isso. E a prova é essa. Cada vez está mais difícil. Você tem uma oficina mecânica e vai piorando. Só que essa constituição é como se fosse aquela concha daquele caranguejo que troca de tempo em tempo. Então, ele troca, ele cresce, fica grande. Daí a concha fica pequena para ele, começa a ter restrição. Então, deu tão certo a constituição de 88 para essa tigrada que fez essa lambança com o nosso país, que hoje tem corrupção, drogas, concentração de renda, falta de perspectiva e cada vez pior. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu tinha esperança. Estava zoado, tinha inflação, mas não tinha esses... A gente não era esmagado. Nosso futuro não estava esmagado. A gente podia falar as coisas, mesmo saindo do regime militar, podia falar muito mais do que falar hoje. Então, assim, a constituição de 88 foi um cancro e ela chegou, ela conduziu essa tigrada num patamar de poder tão grande que hoje essa mesma constituição, como se fosse essa concha do caranguejo, restringe as ações dela. Hoje você vê que esse mesmo grupo, por exemplo, o STF, tem que desrespeitar a constituição que eles bolaram para conseguir avançar no projeto. Outro sinal que para mim está no final do ciclo, isso é vai ter uma ruptura, vai ter uma mudança, espero que seja para melhor, mas pode ser para pior também, a gente pode perder o país, é a discussão do parlamentarismo, que é o semipresidencialismo. O que é o semipresidencialismo? Mesmo que a população eleja um presidente que represente os interesses da população, nós, nossos interesses, nós brasileiros, essa tigrada safada vai inventar um jeito de tirar o poder do presidente eleito por nós e continuar mandando cada vez mais na nossa vida, nas nossas famílias, no nosso jeito de ser. Então, é uma briga muito grande que a gente está passando. Eu, como cidadão, já vejo isso acontecendo hoje e o temor da pandemia usaram mais ainda para restringir as autoridades, direitos e garantias individuais. Eu sou advogado, atuo há 25 anos, sou professor na área e eu vejo isso daí de maneira vergonhosa, eu sinto vergonha de ver como o nosso Supremo Tribunal Federal rasgou vários aspectos fundamentais da Constituição, mas eles se sentem absolutamente potentes porque o Senado não os enfrenta. Você esteve atuando como cidadão, você participou como cidadão de apoio a candidato, depois você esperava aparecer como um cargo do governo executivo? Tinha uma estratégia de política de 2, 10, 20 anos? Não, veja, o plano de governo, ele saiu desse computador que eu estou falando aqui com vocês agora. Eu imaginei que eu ia continuar sendo um técnico, que as pessoas iam me atacar, mas no nível de técnico. Então, na universidade, eu sou professor concursado da Federal de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, mas antes eu trabalhei mais de 20 anos na iniciativa privada, fiquei 18 anos só no grupo Votorantim, então eu sou um cara da iniciativa privada e do setor público, conheço os dois. Mas eu nunca imaginei... Perdão? E da academia. E da academia. Então, assim, eu nunca imaginei que eu me tornaria conhecido, porque o meu passado, é um passado assim, se você começar a conversar comigo, desculpa, mas é muito técnico, eu começo a falar de assunto técnico, você vê que vai... Eu acho que até tem uma boa didática, mas eu nunca imaginei que a minha conversa, sendo tão árida, ia chamar tanta atenção da população. A segunda coisa que eu nunca podia imaginar que ia me tornar conhecido é o meu nome, né? Que, pô, parece uma estação de rádio, né, pô? B-Y-C-500 MHz, né? Tem mais... Vinho e uva, Valde. Vinho e uva, né? É, o vinho de uva, né? Vain é vinho, tráub é uva, mas, pô, meu avô, quando chegou aqui da Europa, não teve a manha de trocar o nome pra parreira, alguma coisa assim. Então, eu nunca podia imaginar que o pessoal ia falar meu nome, nunca imaginei que eu seria conhecido. Daí, o que aconteceu? As circunstâncias. Eu era um coringa, conhecia tudo, mais ou menos tudo que estava acontecendo no governo, porque eu vinha de longa data já, fui um dos primeiros, eu e meu irmão, a gente fomos... O Onyx nos chamou, o Onyx já estava, aí a gente veio, assim, um ano antes, quase um ano antes do Paulo Guedes. Então, a gente foi acompanhando durante muito tempo tudo, conheço todo mundo que chegou que fala aí que é, eu sou aliado de longa data, tá, tá bom, né? Mas aí, o que que aconteceu? Apareceu uma vaga que precisava ser coberta rapidamente, que o Vélez tinha levado um tiro, estava levando tiro de todo lado. Ele é gente boa, o Vélez, mas ele falta o couro grosso, né? Falta aquela coisa de... Eu acho que, por exemplo, o Vélez nunca andou no trem da morte, disputou vaga no trem da morte, né? Nunca teve que subir lá no trem. Era na cotovelada lá, era puxado o negócio. Então, assim, eu acho que o Vélez é um senhor, cavaleiro e tal, eu sou um cara mais assim, que eu entro em trem, até recentemente entrava, de vez em quando, pra matar a saudade, eu entrava lá no trem, no bando lá do CBTU de São Paulo, eu não tenho tempo feio, eu fui boy, entendeu? Eu fui office boy. Então, assim, não tenho tempo feio comigo, não. O cara me chamou na xinxa, eu respondo. E aí, o que que acabou acontecendo? Estavam na dúvida, até. Duas semanas depois, o Joaquim Levy caiu, o presidente falou, manda o Abrão pra lá, pra presidência do BNDES. Não, ele já tá lá na educação, não dá mais, né? Então, assim, tinha várias possibilidades. Quando eu fui pra educação, que é uma área sob muito ataque, de tudo quanto é lado, de pilantra... Porque tem muito dinheiro também, né, Vaitral? 153 bilhões de reais, 153. É muito dinheiro, tem muito ex-ministro, que eu desconfio, que ficou riquíssimo, que hoje em dia trabalha pra pessoas que eles atendiam lá dentro. Então, assim... Com certeza tem. Tem, na área cultural, tem uma disputa absurda, isso é do marxismo cultural. Então, você tem enfrentamento ideológico, você tem os conglomerados querendo fazer o monopólio da educação, tá tendo uma concentração de renda e de compra, né, de empresas de ensino, universidades, pra fazer um ou dois campeões nacionais. Pode ter o monopólio da educação, como eles fizeram em outras áreas, né? Cerveja, banco, chocolate, carne, né? Então, assim, frango. Onde você vai, tem o monopólio, o duopólio. E eles arrancam o couro da gente, eles estão querendo fazer isso na educação. Eu enfrentei essa turma, enfrentei os deputados dessa turma, desses bilionários. Tinha que enfrentar o marxismo cultural, com a doutrinação safadez em livro didático. Porque você vê, eu não sou aí carola demais, eu acredito em Deus, realmente tenho fé. Mas eu falo de vez em quando, o meu jeito de falar não é um jeito carola. Dá pra ver que eu sou uma pessoa muito direta. E a terceira coisa que aconteceu foi ter que enfrentar a corrupção, né? Porque ali, a gente desligou a torneira e o pessoal ficou marado, ficou bravo. Nossa, deve ser muito pesado isso. Então, vieram com tudo pra cima de mim e foi crescendo o meu jeitinho de falar. O meu jeitinho de falar foi chamando a atenção. Porque eu não tenho ninguém de político na família. Nunca vi, nunca entrou um vereador na minha casa, na casa dos meus pais, dos meus avós. Não tem ninguém filiado a nenhum partido, nunca teve. Eu não sou filiado a partido nenhum. Falam, ele já tá no PTB, ele tá no PP, ele tá no Ceauna. Mentira. Mentira. Então, assim, eu não sou político. Pelo jeito de eu falar, eu me tornei conhecido por isso. Mas a sociedade quer isso, né? Ela quer uma reoxigenação. A gente quer liberdade. Eu quero voltar pra minha casa, entendeu? Eu tô pra ajudar. O que eu falei, presidente, foi isso. Eu tô pra ajudar. Vamos arrumar o país. Mas arrumar mesmo. Vamos. Vamos arrumar o país. Colocar esses vagabundos pra fora. Vamos. Pô, então foi pra chegar junto mesmo. Agora, Weintraub, tá aí conosco na sala também. Tem quem intermediou a nossa conversa, quem abriu as portas pra gente poder ter essa conversa, que é o vereador, que tem essa característica também, né? Fala como você tem se posicionado, que é o vereador Eduardo Borgo. Borgo, em primeiro lugar, obrigado por intermediar essa conversa com Weintraub. Deu tudo certo e é uma honra ouvi-lo aqui na Jovem Pan, nosso ministro. Mas também queria te ouvir e queria saber qual a tua questão pro nosso ministro Weintraub. Olá, Pitoli. Bom dia. Bom dia, doutor Cláudio, Alex, a todos que nos acompanham. E um grande abraço, meu amigo Abraham. Foi um prazer. Na semana passada, inclusive, nós conversamos um pouco. E é um prazer tê-lo aqui conversando com a população bauruense. Abra, ontem nós tivemos manifestações pelo Brasil. Aqui em Bauru nós tivemos, acho que, quase 700 carros. Na Paulista foi um mar de gente lutando pela democracia. Em Brasília também não foi diferente. Ou seja, em todas as capitais, as grandes cidades, nós tivemos manifestações pelo voto auditável, pela democracia. Por outro lado, você foi e é um perseguido político. Isso aí ficou muito notório, depois daquela sua participação, naquela reunião que até então era sigilosa, mas depois de tudo aquele tropeço que teve, acabou mostrando ao Brasil. E eu achei até que foi interessante, porque deu pra ver como é que esse governo atuava e tratava as pessoas com sinceridade mesmo, enfrentando o problema. A pergunta que eu faço, você estando aí em Washington, vendo o país ter uma visão maior geral mundial, você acha que a democracia no Brasil corre risco? E qual o limite desse risco que a população consegue aguentar? Que democracia? Que democracia é essa? Eu fui, tive que sair do país, antes de sair do país, eu tô sendo investigado. Quem é advogado vai perceber o que eu tô falando. Os meus advogados pediram pra ter acesso aos autos. Isso já tem um ano e meio, um ano e pouco. Foi negado quatro vezes. Negaram. A vergonha. É totalmente legal isso. A primeira vez falaram, ele não pode ter acesso aos autos, porque só tá aí físico, escrito e tá na sala do Alexandre de Moraes. A outra vez falaram que não, porque tá digitalizando inventário. Uma vez nem responderam. Então, por exemplo, eu não sei, eu não tive acesso aos autos. Eu não sei. Eu sei que é o crime contra a segurança nacional. Então, aquela minha fala, aparentemente, é uma fala de um terrorista que tá planejando explodir o STF. Eu não tenho um passado de violência na minha história. Não tem? Você pega a minha ficha criminal, é zerada. Não tem o capital. Nem informação. Aí eu pedi acesso aos autos. Não sei. Eu não sei do que eu tô sendo investigado, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Nada, zero. Então, assim, daí eu pedi um habeas corpus. Eu fico no Brasil. Me dá um habeas corpus preventivo pra não ir pra cadeia enquanto eu estou sendo investigado, que é outra coisa básica do direito. Me foi negado. Quando eles me negaram um habeas corpus preventivo, eu fico aqui, você investiga o que você quiser. Vai tentar achar qualquer coisa errada que eu tenha feito. Não tem problema. Quando eles me negaram, qual é o sinal que eles estão me dando? Eles vão me prender. Você vai preso. Você vai preso. Essa foi a primeira. Depois teve a história do Cebolinha. Eu, no MEC, eu tinha mais hospital que o ministro da Saúde. Todos os hospitais universitários federais estão na minha, estavam na minha gestão. E se quiser comparar a capacidade de gestão, é só ver pelo preço que eu comprei respirador, máscara, vental, remédio, tudo na mesma época que os governadores. Compara. É metade do preço. É metade do preço. Aí você vai falar assim, bom, mas você deve ser muito bom de gestão ou talvez eu seja muito ruim de fazer negócio. Mas voltando. Aí eu fiquei bravo porque logo que estourou a pandemia, eu precisava comprar respirador. E aí eu não posso falar o nome do país, porque eu estou em um cargo que lida com esse país aqui fora. Mas um grande país que tinha acesso às informações, como vinha a pandemia, que ficou quietinho, não avisou ninguém. Quando o mundo precisou comprar respirador, ele tinha à disposição 60 mil respiradores. Só que o preço era tipo 15 vezes mais alto. Um respirador de 30 mil tinha que ser por 500 mil. Eu fiquei possesso. O cara quer ganhar dinheiro, tudo bem, mas isso é extorsão em cima de vida humana, isso é falta de... E o negócio, para fechar o negócio, tinha que ser feito através de uma offshore em Macau. Só para você ter ideia da sacanagem. Opa, um terceiro, uma coisa assim, tudo errado. Aí eu falei, pô, quer ganhar dinheiro? Eu postei lá do Cebolinha, falei, ó, quem vai ganhar dinheiro? Quem está ganhando com essa crise toda? Aí me acusaram de racismo. Isso que trocar o R pelo L, pô, tem um monte de governador, um monte de gente que já fez no passado, né? Só porque o Cebolinha fala com o R. Enfim, me chamaram de racista. Aí, pô, o ministro do STF entrou com o processo de racismo contra mim no STF. A gente mediu... A gente estava esperando chegar o oficial de justiça e me citar. Aí, pô, falou, não, ele tem que estar de atal lá na Polícia Federal. E o oficial de justiça? Ele já foi citado pela Rede Globo. Já saiu na televisão, já está citado. Você já viu uma coisa dessa? Que absurdo. Não tem mais oficial de justiça. O prazo correu porque saiu na Rede Globo, saiu na Folha, e já está valendo. Aí, beleza. Outra coisa horrorosa que aconteceu... Tem várias coisas horrorosas. A gente entrou com o processo contra eles. Processo protocolado, formalizado, tudo carimbado, com recibo. Sumiu o processo. A gente... Fomos ao... Eu não, não. Meus advogados foram ao cartório para registrar o sumiço de um processo com o recibo reconhecido. O cartorário. Ô, doutor, isso daqui que está acontecendo é muito grave. Então, assim... Não é o meu caso. Isso a gente viu que ia acontecer. Eu tenho uma estrutura, uma capacidade. Não me faço de coitado. O pessoal fala, você está se fazendo de coitado. Não, longe de mim. A minha história de vida é de enfrentamento e de vencer. No mercado privado, iniciativa privada. Eu tenho estrutura, eu tenho condição, tenho capacidade. Eu estou aqui para vencer o jogo. Então, os caras vão me prender, vão zoar comigo. Até comecei com o Arthur. Na época, o presidente estava junto. Pô, se eles me prenderam, eu vou ficar uma semana preso? Vamos lá. Vamos fazer. Vamos enfrentar esses caras. O Arthur falou, não. Do jeito que está vindo, eles podem te deixar meses preso. E lá dentro da cadeia, os caras podem alucinar com você. Eu não consigo... Eu não vou conseguir falar com você. E foi o que aconteceu com os autos da época depois. O Arthur estava correto. Agora vem... Então, assim... Quando sobe processo protocolado, quando você não tem abascorpos, quando você não tem acesso aos autos, não é mais Estado Democrático de Direito. Que é um pouco isso, né? É o cara chega e entra no bar e fala assim, eu sou muito macho e não admito que ninguém duvide da minha sexualidade. Pô, o cara é... Ele senta, né? O cara gosta de outra coisa. Então, assim, quando o cara fala demais que ele é democrata, que é Estado Democrático de Direito, que ele é maravilhoso, pô, pra mim é o oposto. Mas vai entrar... E a gente está caminhando agora por um processo. A gente está um ano de uma campanha eleitoral, que a gente já sabe que está absolutamente polarizada. A gente sabe que vem por aí mais um flaflu dos bons pela frente. E a gente já começa a perceber todos os movimentos dos bastidores. Todos eles. Todos os movimentos. E como enfrentar isso diante de uma mídia vendida? Nós temos aí veículos de comunicação absolutamente vendidos, que hoje dão ouvidos para Renan Calheiros, inclusive, entre outros. Como é que a gente enfrenta isso de fora? O que você está enxergando? Existe uma possibilidade de enfrentar isso com chance de vitória lá na frente? Ou a gente vai ter que realmente se preparar para um futuro bastante complicado, pelo menos nos próximos 12 meses? Olha, o que eu acredito? Eu acredito que o Brasil é um país mais complexo e estruturado do que outros países que caíram. Uma coisa é dominar um país de 20 milhões de habitantes e de 10 milhões de habitantes. Outra coisa é de 215 milhões de habitantes como o Brasil. Não que não seja possível. Fizeram isso em outros países com a população até maior que o Brasil. Mas é mais complicado. Eu acredito que, pelas manifestações, a quantidade de classe média... E saibam, vocês, nós, todos, minha origem é classe média. Eu tinha dinheiro para viajar nas férias, meu pai me dava dinheiro, mas a viagem era de trem com mochila nas costas. Entendeu? É classe média. Tem que fazer conta. Tem muita classe média no Brasil ainda. Eles estão restringindo. Está caindo ano após ano. O sonho dessa turma, o plano todo, é concentrar cada vez mais e deixar cada vez mais a economia, as pessoas, as famílias dependentes do centro de poder. Esse é o desenho. Mas, assim, por isso que a Marilena Schaui, quem tiver dúvida, ela fala... Eu odeio a classe média. Os inimigos são quem tem família, quem tem endereço. O que é a classe média? É o mecânico, é o enfermeiro, é o pequeno empresário, é o cara que tem conta para pagar, tem um endereço, e quando chega a conta de luz, conta de água, ele fala... Puta merda, olha aqui a conta de... Desculpa. Olha aqui a conta de água, a conta de luz, o condomínio. Ele tem família, ele tem perspectiva, ele tem preocupações, ele tem aspirações de classe média. E esse classe média, ele naturalmente é um conservador, porque você quer conservar o futuro. Você quer conservar a esperança. Então, quando eu falo o que é um conservador, é o cara que quer, meu, final do ano ter um ano de Natal. Quer ter um jantar de Natal com a família e o filho que nasceu menino não chegar com 10 anos e falar não, papai, você não pode me chamar mais de João. Por enquanto, quem vai decidir sou eu. Sabe, se o cara depois... Eu tenho duas filhas e um garoto. Se virar homossexual, eu vou continuar amando. Pô, mas não estimula, pô. Eu queria que ficasse do jeito que é há tantos anos na minha família. Deixa do jeito que tá, tá bom. Se virar, tudo bem. Se for, não tem problema, vou amar. Mas, pô, não precisa ficar estimulando. E quem decide sou eu, pô. Eu que pus no mundo, eu que limpei a bunda, eu que paguei as contas, pô. Porque o cara quer meter o bedelho na minha família? Tira a pata daí. Então, assim, o que eu vejo? Existe, nesses anos, principalmente no final do regime militar, os militares perderam a batalha ideológica. Perderam, assim, de lavada. E depois, com a Nova República, a Constituição de 88, gradualmente a gente foi sendo massacrado por esse marxismo cultural. Onde o feio é bonito e o errado é o certo. E você não pode chamar tatu de tatu, boi de boi. Você não pode falar que dois mais dois é igual a quatro porque é feio. Então, assim, o que que acontece? De repente, eu escapei e comecei a chamar tatu de tatu, boi de boi. E dois mais dois é igual a quatro. E me tornei conhecido no Brasil. Mas eu acredito que o Brasil não vai cair porque, assim como eu, tem milhões e milhões. Eu era mais um que estava na Paulista protestando. Eu era exatamente um cara que ia, no dia, pegava o metrô, eu, meu irmão, meu filho, e ia para a Paulista protestar. Por que que não levava as mulheres? Porque eu acho que vai ter violência. Eu acho que a gente está caminhando para um cenário que eles vão, em algum momento, fazer coisa contra nós, fisicamente. Já fizeram, já estão fazendo, gente. Essa vida maluca. Pô, vocês que são mais velhos sabem, o Brasil não estava tão ruim, não tinha tanta droga, não tinha tanto... Não era tão ruim assim. É, desandou, né? Desandou, né? Pô, Bauru. Eu conheço o Bauru, mas de longa data. Eu conheço o Bauru. Pô, eu ia para o Bauru aí de moleque, pô. Naquela época tinha só o Parque Vitória. Agora vocês têm aí o Jardim Botânico, o Zoológico. Tem favela, pô. Não tinha favela na minha época, Bauru. Não tinha prédio. Tinha metade da população. Estava vendo aí, pô, Bauru está com quase 400 mil habitantes. Não tinha, tinha... Depois eu fui algumas vezes, né? Mas aí você vai rápido, negócio, volta. De empresa, né? Porque Bauru é um entroncamento importante. Tem muita empresa aí. Principalmente saúde, educação. Tem muita coisa que acontece na região. Não, mas, pô, isso... Hoje tem... Hoje deve... Não sei, não vi, mas hoje deve ter Cracolândia em Bauru. Tem Cracolândia? Tem um lugar que junta os craqueiros. Não, aliás, a gente está lutando aqui, essa rádio luta. A gente tem uma campanha, uma hashtag Bauru sem dono. A gente está lutando contra esses... Porque o que a gente vive aqui se replica Brasil afora. Desse ponto de vista, né? Dessa... Desse mecanismo, dessa forma de jogar. Bauru, por exemplo, perdeu ao longo do tempo, mas perdeu muito ao longo do tempo, grandes empresas. A gente tinha Coca-Cola aqui, foi para Marília. A gente tinha Danone aqui e foi embora. A gente tinha gigantescas aqui que foram embora. E outras que estão aqui, olhando para as cidades vizinhas, porque os donos da cidade de Bauru não deixam a coisa andar. Para você ter uma ideia, o PIB e o IPC está aqui, é do jeito que é, está do jeito que está, porque os donos da cidade não deixam a renda melhorar do bauruense, cara. Agora, se imagina isso, multiplicado por 5.570 municípios, porque é o que a gente tem encontrado Brasil afora. Bauru, quando você vinha para cá, Leintraub, a gente olhava Rio Preto pelo retrovisor. Piracicaba pelo retrovisor. Essas cidades atropelaram Bauru. Atropelaram. Era relativamente mais rico mesmo. Bauru era uma cidade naquela época. Mas depois eu voltei algumas vezes. O Walmart ainda tem aí um centro de distribuição empreendedor. Virou Big... O Walmart não consegue... Aí agora virou... Virou Sans Club. O Walmart. Sans Club. O jogo é bruto. Mas na área do ensino e da saúde, vocês ainda são um centro de referência, não são, não? Então, é o seguinte, a saúde hoje, só para você ter uma ideia, graças ao governo do estado de São Paulo, que cortou... O Bogo sabe melhor que eu disso. Cortou 24 milhões de reais do orçamento municipal, das OS que toca hospital estadual, base, AME e maternidade. A gente está mandando gente para fazer cirurgia cardíaca e hemodinâmica para Botucatu. O louco. Verdade. Mas vocês têm o hospital aí da Unesp? O Centrinho? O Centrinho, não tem? Não, o Centrinho é o seguinte, é da USP. O Centrinho vai entrar. É da USP. Agora estão fazendo algumas alianças aí, alguns convênios e tal, que pode ser que o negócio melhore. Mas só para você ter uma ideia, parou de atender pacientes novos do Brasil, hoje está limitado ao estado de São Paulo, é SUS, mas não consigo entender. Tinha 15 pacientes novos por dia na triagem de fissuras lábio-palatinas, entre outras síndromes. Hoje passa 15 por semana, eram 32 cirurgias por dia, hoje são 4. A gente andou para trás aqui, Weintraub. Porque Bauru sempre foi um centro, sempre foi, não, mas assim, porque é uma cidade nova, não é tão antiga quanto as outras. Ontem fez 125 anos, Bauru, ontem. Não, ontem foi o dia do sanduíche, Bauru. Então, dia do aniversário da cidade, 125 anos. Foi? Aniversário da cidade? Foi ontem. É. Foi ontem. 125? Exatamente. Eu pensei que ontem, é, está certo. Então assim, a gente está, o que o Brasil está sofrendo hoje, você pode ter certeza que a gente vê, numa unidade, no município, a gente vê isso acontecer aqui também. Eu ia falar que Bauru sempre foi um centro de referência, assim, porque os meus pais eram médicos, Bauru era um centro de referência para cirurgia, principalmente, assim, problema facial, pele, né? Exatamente, o centrinho, exatamente. Porque vocês têm aí o... O centrinho da USP. Não é só o centrinho, vocês têm o Instituto Laura de Souza Lima, não? Sim, também, também. Isso, está sendo desmontado. Eu presto assessorismo na apresentação dos leprosos, dos rancelianos, que o Lauro está dentro. O governo do Estado está desmontando o Lauro de Souza Lima, é uma vergonha. Ô, mãe, por que que está fazendo isso? Assim, para mim é surpresa. Eu achei que... Eu fiquei surpreso aqui com isso. Vai sobrar o quê? Vai sobrar só agricultura para Bauru? Não, nem isso. Não tem o rodoviário, não tem mais o trem? Nem isso. Vai sobrar entroncamento rodoviário, posto de gasolina e agricultura, é isso? Não, o jogo é bravo, porque é o seguinte, a ferrovia acabou. Postos, gasolina, nós temos um monte sem bandeira, que tem preocupação, que são admissados por pessoas, a iniciativa é aplicada pelo crime, né? Bogo, acho que vale a pena você falar sobre a saúde para o Weintraub. A saúde, no começo do ano, em janeiro, teve uma resolução da Secretaria da Saúde que cortou 12% das santas casas, hospitais filantrópicos, fundações. Isso aí foi para o Estado inteiro, em plena pandemia, ao invés de melhorar o investimento na saúde, ele me corta esses investimentos. Aqui em Bauru, impactou em 24 milhões de reais, fecharam dezenas de leitos hospitalares, 3 mil consultas e retornos nos hospitais geridos pela FAMESP, 70% das cirurgias eletivas foram diminuídas aqui em nossa região, e nós tivemos um reflexo com dezenas, centenas de mortes por causa dessa omissão, dessa inércia, por pura perseguição, não só desses 24 milhões que foram para o Estado inteiro, mas por um hospital que nós temos aqui, que poderia estar funcionando há muito tempo, mas por perseguição, por questões políticas, não deram foco nesse sentido. Alguns leitos que foram abertos no Hospital das Clínicas foram por decisão judicial, e não porque teve ali o interesse e a vontade do governo em atuar ali, em trabalhar na saúde. A situação nossa em Bauru, agora com a vacinação, com a imunização das pessoas, está tendo uma queda bastante grande, inclusive é outro assunto que a gente precisa levantar, Vitória, porque as pessoas agora diminuem o uso de Covid, de UTI Covid, mas tem ali 60, 70 pessoas na fila esperando leitos para não Covid, inclusive, normalmente ali entre 6, 7, 8 pessoas precisando para UTI não Covid, de trauma, de AVC, de infarto, mas a situação aqui, Abra, é muito delicada na área da saúde. Isso vem já de ladrões que roubaram o nosso município, desde 2009, uma organização criminosa que desfiou bastante dinheiro, 2013, o Ministério Público acabou entrando com uma ação que está em vigor ainda, no cumprimento de sentença, para que Estado, o município de Bauru e a FAMESP, que é essa fundação da UNESP, que cuida dos hospitais de alta e média complexidade, para que criem leitos. Mas a situação aqui é dramática na área da saúde, inclusive, espero que, tão logo, o mais rápido possível, seja acertado, e que o próximo governador de São Paulo, o qual eu sei que você não pode se manifestar pelo cargo que ocupa, mas eu não tenho essa... Por enquanto, nós podemos falar nisso. Gostaria muito que fosse o senhor o nosso governador e olhasse um carinho para a nossa região. Eu agradeço aí as palavras, eu agradeço mesmo. a confiança. E eu tenho que... Eu sei, o Eric já passou para mim também, com relação ao teu horário, e eu quero te convidar para uma outra conversa aqui, para a gente ir te mostrando o que acontece com o centro do Estado de São Paulo, do Estado que puxa esse Brasilzão, o que fizeram com a gente, arrebentaram com a gente, vai entrar, arrebentaram. E, muito provavelmente, passe por toda essa arquitetura, desse plano mirabolante, de arrebentar realmente, de deixar a gente nessa situação, né? Eu empobreço, daí eu dou vale gás. Eu empobreço, daí eu dou vale não sei o quê. Eu empobreço, é assim que a ferramenta, o mecanismo foi, nessa forma, utilizado aqui no Estado de São Paulo, e a gente está de olho nisso. Também sofrendo retaliações, e vai entrar, a gente não passou ileso dessa não. Aumentou o ICMS. É, aumentou o ICMS de tudo, enfim. Não, aumentou a cobrança, cobrança de contribuição da aposentadoria, dos funcionários públicos aposentados, aumenta tudo. É absurdo. Tem de tudo aqui. Que absurdo. E eu quero te convidar para a próxima, eu só tenho um abraço para te mandar, de um fã que você tem, um admirador que você tem, um amigo que eu tenho de infância, aqui de Bauru, André Bonora, o nome dele, desde que, quando soube que você estaria aqui conosco, falou, puxa, acompanho tudo do Weintraub, tudo que ele faz, quando ele fala do irmão, quando ele fala todas as lives, o canal, enfim, é um fã teu, André Bonora. Obrigado, André. Está aqui com a gente. Eu só queria comentar o do, do Borgo, assim. Pode falar. Estou preocupado com o teu horário, viu, Weintraub? Rapidinho, eu vou falar rapidinho. Estou preocupado com o teu horário. Eu agradeço muito a confiança, gente, mas vocês não podem depender de uma pessoa só, não. Entendeu? A gente tem que se mobilizar. Eu não sou o super-homem, eu não sou o Batman, a gente precisa se mobilizar e montar uma estrutura tipo o que foi feito ontem. Entendeu? Nós temos que lutar pelo nosso futuro, não é depender de uma pessoa, porque eu, tudo pode acontecer. Eu posso ter um AVC. E se eu tiver um AVC? Se eu tiver um ataque cardíaco? Acabou São Paulo? Acabou Bauru? Acabou Brasil? Não. Todo mundo aqui tem que se mobilizar e pensar como a gente sai desse enrosco. O que precisa saber o que está sendo feito e como a gente precisa se mobilizar, tá? Isso eu tenho lá no meu canal do YouTube, a gente fala um pouquinho mais, mas eu aceito o convite, é só me chamar aí que eu volto. Obrigado, viu? A gente quer você aqui. Abra, eu posso só dar uma... Nós conversamos semana passada sobre o absurdo do Vossa Excelência, do tratamento de Vossa Excelência. Eu fiquei com a cabeça que no regimento interno da Câmara Municipal aqui de Bauru obriga a chamar ou de vereador ou de senhor ou de Vossa Excelência. E também, você não pode fazer críticas, você não pode cobrar, qualquer manifestação que você faça em relação a vereadores ou a Câmara pode caracterizar infração ética. Inclusive, eu estou sendo processado na comissão de ética da Câmara Municipal de Bauru porque eu falei sobre troca de cargos na legislatura passada, sobre cafés que tomava em outros lugares, enfim, me colocaram na ética. Então, eu estou entrando com o projeto de lei hoje para retirar esses pronomes de tratamento de Vossa Excelência, de proibir fazer crítica em relação que foi graças àquela conversa. Eu sei que é um projetinho pequeno, mas nós conversamos semana passada sobre isso, esse absurdo de ficar chamando as pessoas de Vossa Excelência. você já vira escravo, no começo da conversa você já é um escravo, você já está inferiorizado. Mas eu entendo a questão do horário, só vou falar então um abraço aí, Burgo. Obrigado. Vai entrar, vai do teu horário. Eu estou preocupado com o teu horário. Não, meu horário está tranquilo aqui. Eu consigo, para mim não tem problema se a gente estendendo um pouquinho mais. Então fala, meu, quero te ouvir. Não tem mais uma perguntinha depois do nosso Excelência dessa discussão. Fala, então pode falar, Cláudio. Vai, Traudo. Exatamente por ter uma pessoa da iniciativa privada, do Votor Antim, aí você fez o seu caminho como, como prestou um concurso, entrou na academia, virou professor da universidade, na parte de economia. Como cidadão, você e milhões de nós ficamos estressados, aí você buscou participar de um apoio na política, você entendeu o que seria diferencial, até que você foi galgado ao grupo que discute. Isso é um dos caminhos da política, isso é oxigenação e renovação da política. E o cargo de ministro, e existe uma guerrilha, literalmente, de narrativas, e sustenta uma guerrilha de controle cultural, que por trás, na verdade, é o controle e controle que o poder. É isso. Perfeito. É isso mesmo. E quando você foi ameaçado, na verdade, a ameaça chegou direto à sua pessoa. Bandidos que controlam o Brasil, porque, para mim, nós temos uma cleptocracia, nós temos um congresso controlado por bandidos que manipulam o sistema eleitoral há muito tempo, compram votos há muito tempo, compram o poder há muito tempo. Eu, com tristeza, assisto o Ministério Público Eleitoral no país inteiro trabalhar muito menos do que dizem nessas eleições, porque todo mundo sabe da compra de votos e os processos são poucos. Essa discussão sobre voto auditável, sobre discussão, que é histórica, até o presidente Bolsonaro, quando era humilde deputado, do baixo clero, aprovou. É um temor mesmo que esse estertor da nova república, esses corruptos que estão há 30, 40 anos controlando, é um temor deles esse voto auditável? Olha, eu falaria o seguinte, aquela coisa básica, você chega em casa, nunca aconteceu isso comigo, chega em casa e daí você pergunta, filho, o que está dentro do seu quarto? Não, pai, por favor, não entra no meu quarto agora, agora que eu quero entrar. Nunca aconteceu comigo, você chega em casa, a mulher, não, marido, você pode olhar tudo menos abrir o armário. Pô, agora que eu vou abrir o armário. Você vai comprar uma coisa, eu falo assim, está aqui o troco, está no envelope, mas não confere, você tem que confiar em mim, é aí que eu quero conferir. Então, assim, se eles não tivessem, se eles não tivessem, insistindo tanto, eu não ficaria tão desconfiado como eu estou hoje. Pô, eu queria, será que dá para a gente melhorar um pouquinho para ter mais certeza que não tem fraude? Não, de jeito nenhum, não tem fraude, você tem que acreditar em mim. Pô, aí que eu fico desconfiado. O que eu diria, tudo que eu fui, tudo que eu vi em Brasília, veja, eu era economista-chefe de um grande banco, ia muito para Brasília, mercado financeiro, não era exatamente, eu acompanhava Brasília, mas uma coisa é conhecer o restaurante como cliente, outra coisa é você trabalhar na cozinha. Eu ia no restaurante e o prato via meio fedido, eu ia ao banheiro e estava todo sujo. Eu sabia que não era muito limpo aquele restaurante, era meio ruim, mas era o único restaurante que tinha na região para comer. Só que eu trabalhei na cozinha lá, é tudo muito pior do que vocês possam imaginar, é muito pior. então toda vez que cheira mal vindo dessa turma, saiba que tem coisa muito ruim. Como eles reclamaram demais, eu fiquei muito mais desconfiado. Então, assim, quando eles eram para cima de mim, inclusive, primeiro eles não vieram direto, primeiro eles tentaram conversar, daí não teve papo, daí vieram para cima. E como eu não cedi, onde pegou que eles eram para cima dos meus filhos, da minha esposa, a Dani, e dos meus filhos. Cercaram, teve o episódio em Santarém que está documentado, depois cercaram o meu apartamento à noite, 11h30, meia-noite, jogaram objetos dentro, está filmado também, tudo filmado. Ameaçaram embaixo o prédio, meus filhos, coisa assim, coisa de mafioso, de bandido, criminoso. E por que você foi o primeiro cara que passou por isso? Não sei. Talvez nunca... Eu fui o primeiro, quando deu aquele episódio da Uni, que tentou invadir o Mac e quebrar o Mac, eu falei para os policiais, não, siga a lei e façam tudo que a lei manda. Eu vou... Se eles virem quebrar, cumpra-se a lei. E aí o pessoal distribuiu bolacha nos jovens. Tinha um policial mais novo do que o representante dos estudantes. Então eles foram invadir, quebrar, bater no policial, o policial revidou. Aí terminou aquele episódio, eu fui agradecer. Eu fui até a delegacia de polícia, quando eu cheguei na delegacia de polícia, está no YouTube também, está tudo filmado, documentado. No meu canal lá do YouTube, dá para ver tudo, não é papo furado. Dá para ver ele cercando a minha família, dá tudo, está tudo disponibilizado. Não precisa acreditar no que eu falo, acredita no que os seus olhos veem. Aí eu cheguei na delegacia e os policiais todos assustados, falei, o que vocês estão... Eu comecei a distribuir, eu comprei lá o bombom lá, a caixa de bombom, de chocolate, e fui distribuir para os policiais que foram lá trabalhar, passaram o PRM. Minha mãe me ensinou a fazer, minha mãe me ensinou a ser gentil com o que é gentil. Paguei no meu bolso, antes que apareça algum folhudo, um jornalista folhudo mentindo de novo, paguei do meu bolso, sim, o meu cartão de crédito. Aí eu disse, a cara dos policiais ficou aliviada. O que vocês estavam tensos? A gente achou que você vinha aqui dar bronca, brigar com a gente. Como assim? Toda vez que a gente se expunha e defendia o patrimônio, levava pedrada, depois a gente ainda leva bronca. É absurdo. É um absurdo isso. Assim, a minha origem é classe média. Eu vou tentar ajudar o cara que está no chão por uma questão fraternal, espiritual. Ajudar para mim é o seguinte, fraternal, beleza, eu vou te ajudar a ficar de pé. Coisa que eu ensinei com meu avô. Meu avô falava, ó meu neto, enquanto eu puder, você conta comigo. Você levou um tropicão, levou, caiu no chão, eu vou te ajudar a ficar de pé, vou bater o pó da sua roupa, mas você que tem que voltar a andar, não vou te carregar no colo o resto da vida. Para mim, ajudar é isso. Entendeu? Não, você é, eu sou vítima social e você tem que cuidar de mim o resto da vida. Pelo amor de Deus, meus filhos, eu cuido até os 18 anos, depois eles têm que se virar, até se formar, depois se vira. Então, tem uma inversão muito grande de valores, é muito ruim tudo isso, é pegajoso. Como a gente enfrenta? Assim, se vocês notarem, enquanto não mexe com a minha família, eu geralmente enfrento isso com um sorriso no rosto. Com a razão, com a lógica, eu apresento números, dados, vou, mostro de novo, eles tentam espalhar mentira, falam que eu estou processando a minha mãe, minha mãe morreu, eu tenho uma mãe de 20 anos. Mentira, mentira. Agora tem uma turma falando aí que eu isso, aquilo, sempre mentira. Fui mal na USP, fui, primeiro semestre eu arrebentei meu ombro, daí eles pegaram meu diploma com 17 anos na USP, porque eu entrei na USP com 17 anos, porque eu tinha arrebentado meu ombro, então assim, mentira, mentira, eu enfrento isso com a lógica e com a minha fé. Eu tenho fé, eu não fico toda hora, ô meu Deus, tô aquela linguagem mais empolada, mas eu tenho muita fé. E pra mim a verdade é um ácido sulfúrico, você fala a verdade sem medo de falar a verdade, sem medo, ela derrete, essa tigrada toda, essa tigrada sai correndo, você precisava ver no congresso, eles vinham, começavam a falar do eu e o Tchego Evara, vem cá o teu, eu vou falar do Tchego Evara, vem aqui você aí, que defende crack, que crack seja liberado, vem aqui, vem aqui, sai tudo correndo, tem a outra lá, tá ali, porque o povo negro, porque o povo negro, quem falou que você pode falar em nome dos negros do Brasil, o meu avô tinha pele mais escura que a tua, pô, o meu vai entrar, eu derraluinho de olho azul, meu outro é moreno, o Pachuchu nasceu na ilha do Marajó, então assim, você começa a distribuir verdade, machuca mais que sopapo, nessa turma, o problema é que eles prendem, mandam prender, ameaça a tua família fisicamente, então assim, é bandido, a gente tá lidando com um bandido, criminoso, máfia, você acha que o narcotráfico no Brasil chegou nesse patamar, porque tem um cara em Alphaville que controla o tráfego, imagina, o topo do Brasil tá comprometido com narcotráfico e com crime, pô. Com certeza. O cara, o traficante que tá preso, não controla o narcotráfico da cadeia, o traficante que tá preso é tipo um diretor ou um superintendente nessa mega estrutura do crime que tem no Brasil, agora, é o super Abrão que vai resolver isso, mas nem a pau, eu topo ajudar, eu topo ajudar. Maitraub, obrigado, o que você tá querendo participar desse giro? O doutor Clócio, chegaram a pedir a quebra de sigilo, eu tava ouvindo hoje de manhã, da Jovem Pan, de outros grupos de comunicação, né? É, não, isso é ridículo. Vai entrar, vai ver o que eles fizeram nos outros países, é sempre um passinho depois do outro, você vai deixando, você vai acostumando, vira nova realidade, aceitou. A gente já assimilou que não pode falar mal de nenhum juiz da Suprema Corte. Já assimilou, tem que tomar cuidado, acabou. Senão, os caras te pegam. Aquele dia lá, aquele dia lá que eu fui distribuir sanduíche e água pros manifestantes, eu não fui distribuir pro pessoal da Sarah Winter que tinha jogado foguete. Eu fui em frente ao ministério que tinha velhinhos, gente assim, velhinho, cara de 65, 70 anos, a cena tá documentada, tá no YouTube também, eles estavam de joelhos rezando o Pai Nosso. O pessoal tava de joelhos, não tava com foguete, de joelhos rezando o Pai Nosso. Aí veio o pessoal da segurança e jogou gás pimenta na cara do velhinho, uma borrifava. Aí eu me compadeci e falei, isso aí, tá errado. Tá errado, eu não saí da minha casa em São Paulo pra ir pra cá, eu fui lá distribuir sanduíche, água, tá pro pessoal que não podia, porque o que acontece, eles restringem o acesso e o pessoal passa fome. Eles querem, assim, tem tanta coisa errada, gente. Como é que... E aí, Trau, e até pontua essa questão que você falou de país passo a passo, o caminho que tá acontecendo, por exemplo, na América do Sul agora, que tá acontecendo em outros lugares, eu faço um resgate histórico só pras pessoas terem noção. A independência da Costa Rica, da Guatemala, de Honduras, da Nicarágua, foi... Esses países todos, foi em 1821, o Brasil, em 1822, Argentina, em 1816, o Peru, em 1821, o Salvador também. Tá correto, o que acontece lá, acontece aqui. É, porque lá atrás, na nossa colônia de exploração, que é a América Latina, foram colocando as independências pra mudar o capataz, quem mandava pra gente. São geopolíticas, estão fazendo a mesma coisa, estão tentando novamente alterar o centro de poder que controla a América Latina, estimulando esses procedimentos. Estamos vendo de novo a América Latina caindo num caos controlado por governos populistas, ditaduras, falcatruas, e estão tentando pegar o maior de todos, que é o Brasil. É, enfim. Eu não queria terminar com uma mensagem ruim, não. Eu acho que dá pra vencer a batalha. Realmente, acredito. Com certeza. A gente volta pra tentar ajudar. Não sei o que vai, qual vai ser o meu papel. O pessoal fala, vai ser governador, vai ser senador. O mais importante não é o meu cargo. Aliás, eu não tenho o menor jeito de político. O mais importante é a gente ganhar a batalha e voltar pra minha casa, dar aula. Eu moro no condomínio fechado, tenho meu jardim, tenho casa lá em Bertioga, apartamento em Bertioga. Voltar a tocar minha vida. Entendeu? É isso que eu falei, presidente. Eu topo ajudar por um tempo, depois entro nos trilhos e eu vou embora. Falei isso pro presidente, né? Então, assim, eu tô falando pras pessoas agora, o compromisso são com valores, o compromisso é com o futuro, o compromisso é com que os meus filhos e netos... O que é o patriotismo? É ter uma pátria pra eu criar meus filhos e netos. Não é o Boa Terra. Não é? A bandeira é o vínculo que eu tenho com as gerações passadas e com as futuras. Então, é importante saber isso. A família e a pátria tem que estar interligados, não é? Você vai sacrificar toda a sua família e sua pátria porque eu tô mandando. Vai pastar, você tá louco. Eu acho que a verdade é um instrumento que vai fazer a gente vencer e pra isso eu tenho a minha razão e a minha fé pra persistir nessa trilha. E o que eu defendo, eu topo ajudar, não sei qual vai ser o meu papel, pode ser... Eles podem me caçar os direitos políticos e eu... aí ficar livre pra falar ainda mais porque se eu não tenho mais direitos políticos, aí que eu ponho a boca no trombone. Daí eu vou chamar... Aí sim que eu vou chamar tatu de tatu e tamanduá de tamanduá, né? Daí sim que as coisas vão ter nome e sobrenome. Tirou o meu direito político, tirou o meu patrimônio, porque eles podem ir em cima do meu patrimônio também, minha casa, tomar as coisas. Então, assim, eu tô disposto, não sei qual é a função que eu vou ter. Posso ser militante, posso ser um professor, não sei o que pode acontecer. mas eu acho que vale a pena lutar. Eu acho que vale a pena brigar pelo país. Tá acontecendo isso em maior ou menor escala no mundo inteiro. E o Brasil é um dos países que tem mais condição de enfrentar. Você vê a dramaticidade do que tá acontecendo em alguns países do mundo. O Brasil é um dos países com melhor condição e maior potencial de dar volta por cima. Eu conheço esse país. Eu vi Bauru. Bauru, o que você tá me descrevendo, é um absurdo. Assim como Bauru, você vai a um monte de regiões e cidades, pô, São Paulo. São Paulo parece o Walking Dead, aquele seriado americano, pô. Você anda pela cidade e tá um horror, mas não é só São Paulo. É quase o Brasil todo que tá assim. Acho que é o Brasil todo, não tem como afirmar. Então é isso, gente. Abraham Weintraub. Obrigado, viu, Weintraub, por conversar conosco. Eu que agradeço. Me convida outras vezes, vai ser um prazerzão aí. Já tá convidado. Eu vou sentar com o Eric aqui, a gente já volta já já. Antes... Então deixa eu mandar um abraço aí pra todo mundo aí de Bauru e região. Obrigado, Borgo, obrigado, Cláudio, e obrigado aí, Pitoli. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela oportunidade, viu? Prazerzão falar com vocês. Fica com Deus todo mundo, viu? Amém. Boa semana pra você. Obrigado, Abraham. Obrigado. Abraham Weintraub, conversando conosco. Borgo, obrigado mais uma vez por conversar com a Jovem Pan, intermediar e ajudar nessa boa conversa com o Weintraub. Obrigado, Pitoli. Mais uma vez, eu que agradeço. Essa é uma entrevista muito importante pra história do que a gente tá vivendo e parabéns pelo trabalho belíssimo que vocês vêm fazendo. Obrigado. Obrigado, Borgo. Cláudio, até amanhã. Até amanhã, Alexandre Pitoli. E esse é o diferencial da Jovem Pan. As pessoas aqui podem falar. Aqui a gente não manipula a informação. A gente deixa a informação pro ouvinte, pensar o que ele quiser. Parabéns, Alexandre. Abraço. Outro. 10h31 e eu volto já já. Continue aí com a gente.